Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje a minha proposta é falar sobre a perspectiva filosófica do Schopenhauer, mais especificamente em relação ao pessimismo. O Schopenhauer ficou marcado na tradição unicamente como um filósofo pessimista, mas a filosofia dele orienta os leitores também para o campo da ação, especialmente aquilo que a gente costuma chamar de bem viver. É por esse motivo que o Jair Barbosa, que é o principal tradutor do Schopenhauer no Brasil, diz que a filosofia dele se estende num pêndulo entre o pessimismo metafísico e o otimismo prático. Mas como é que a gente entende isso? Bem, o Schopenhauer parte da tese, que vem de uma inspiração do hinduísmo, de que toda vida é sofrimento. Nesse aspecto, ele é sim pessimista porque ele entende que o que existe de regular e constante na vida é justamente o sofrimento. E esse sofrimento não é o mesmo para todas as pessoas e nem acontece pelos mesmos motivos. Claro que quem passa fome certamente sofre mais do que alguém que tem abrigo e tem dinheiro para comprar comida. Só que isso não significa que algumas pessoas sofrem e outras não. Todo mundo sofre. Em medidas diferentes, por motivos diferentes. Mas não existe vida sem sofrimento. É nesse sentido que o Schopenhauer nega o otimismo do Leibniz, que foi um filósofo que defendeu que, apesar de todos os males, a gente vive no melhor dos mundos possíveis. O Schopenhauer discordava dessa tese porque ele entendia que o sofrimento acompanha a essência do próprio viver. O desejo, assim como no budismo, é colocado pelo Schopenhauer como a fonte desse sofrimento constante. Quer dizer, a gente deseja muitas coisas, a gente deseja o tempo todo e, realizando ou não esses desejos, o sofrimento continua insistindo, ele continua persistindo. Então, não é só pela falta da esperança que a gente sofre. A própria esperança é também símbolo do sofrimento. Porque quando a gente acredita que a gente pode superar os males e encontrar uma felicidade plena, a gente acaba caindo mais fortemente nos braços da angústia, da dor, do próprio sofrimento. Por outro lado, de acordo com o próprio Schopenhauer, é necessário reconhecer também que não tem recompensa no final do processo. A morte encerra o nosso tempo de vida, mas não tem continuidade, não tem vida espiritual, não tem reencarnação. A gente veio do nada e, quando a gente morre, a gente volta para o nada. E, se a gente pensar como Schopenhauer, fica fácil entender por que ele é pessimista. A gente também vai ser, se a gente acreditar nas mesmas coisas que ele defende. Só que nem tudo é desespero. Ser pessimista não significa negar a possibilidade da alegria, nem significa desistir da vida. Porque, sim, é verdade, não tem vida sem sofrimento. E, também é verdade, a morte não traz recompensa alguma, de acordo com a linha de pensamento do Schopenhauer. Só que, entre o nascer e o morrer, a gente está vivo. E a gente pode tentar viver esse período da melhor forma que a gente puder. E é aqui que entra o otimismo prático. Se a tese do pessimismo é bem desenvolvida num livro que chama O Mundo como Vontade como Representação, é num ensaio chamado Aforismos para a Sabedoria de Vida que o Schopenhauer trata do bem viver, que ele trata desse otimismo prático. Nesse texto, o Schopenhauer apresenta uma série de conselhos que ajudam a gente a sofrer menos, alcançando até mesmo alguma felicidade, que no contexto da filosofia dele, ele acredita que existe, mas não de forma permanente. E, não sendo permanente, é desejável, claro, que a gente busque essa felicidade, essa alegria, em momentos distintos da nossa vida. O Schopenhauer constrói os conselhos e máximas que ele apresenta numa linha muito próxima do estoicismo, defendendo a tese de que uma vida serena é sempre a melhor vida. Então, ele sugere a gente, por exemplo, que a vida, apesar de envolver sempre algum nível de sofrimento, ela pode ser enfrentada com serenidade, sem caretas, sem lamentos extremos e assim ela vai ser vivida melhor também, a gente vai viver melhor se a gente não ficar reclamando de tudo o tempo todo. Ao mesmo tempo, a gente deve utilizar o discernimento para evitar sofrimentos excessivos. Então, por exemplo, gastar dinheiro demais, beber demais, desejar ter coisas de mais, tudo isso amplifica o sofrimento. E é por esse motivo que o Schopenhauer defendia que a gente deve sim refletir sobre a nossa vida, mas ainda assim a gente tem que viver um dia de cada vez. Como ele escreveu, acordar é o nascer a cada dia e o adormecer é uma morte diária. O que a gente faz entre um período e o outro, de quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, é o que faz toda a diferença. É o que vai determinar se a gente pode ser, em alguma medida, um pouco mais felizes. Bem, é isso que eu queria trazer hoje como reflexão da gente pensar que o pessimismo do Schopenhauer não exclui por completo a alegria na vida, não exclui por completo a possibilidade da gente pensar e refletir sobre como a gente pode viver da melhor forma possível e traz aí uma perspectiva um pouco diferente, né? Deve a gente não encarar o pessimismo como um negativismo extremo. Existe sim uma possibilidade de viver bem, de tentar viver melhor, mesmo reconhecendo, se a gente quiser aceitar a tese do Schopenhauer, mesmo reconhecendo que o sofrimento é aquilo que existe de mais constante. Bem, é isso. Como eu falei, se você tiver qualquer coisa para contribuir comigo, pode deixar um comentário, pode deixar uma mensagem para mim por e-mail, meu e-mail é contato, arroba marcosramon.net. Até mais, tchau!